Acho que era uma patota de Ivan de Milo, Ivan Lessa, Geraldo, Paulo França, José João Augusto, Fortuna, essa turma toda. O Enfio foi a alma, porque era o cara à esquerda, ele sacode essa merda, não pode, seus bundas moles, era isso mesmo que ele falava, seus bundas... Ele quis desenhar alguns deles lá, no cemitério dos mortos vírus. A gente estava combatendo a ditadura, de repente vem uma Elisa Regina e canta na Olimpíada do Deserce, e fala, pô, mas o que é isso? Mas ela foi brigada, né? Pois é, mas isso não se sabia na época. Mas ele tinha a grandeza provisciana, no D'Artagnan. Ele foi para os Estados Unidos para minar o sistema por dentro. Mas ele tinha aquela mania, ele queria ser escritor, ele queria ser cineasta. Teatro, cinema, televisão, ele foi a todos os lugares. A gente tinha conversa sobre isso, sobre como é que era o quadrinho, e ele falava, meu quadrinho é um retângulo. Não vou botar prédio atrás, não vou botar barba, não tem que ter nada disso. A gente estava querendo montar realmente uma animação que mostrasse um pouquinho de cada personagem do Gilbal, da Turma da Caatinga, os Fradinhos, claro. O sucesso do Fradinho foi uma coisa explosiva, assim. Que era aquela coisa do bom moço e do camarada que quer quebrar com tudo, né? Que todo mundo dizia que era o próprio Enfio. Eu acho que a hemofilia dava uma certa urgência na vida. A gente tem mais noção do efêmero que a gente. Ele estava sempre no foco das coisas que iam acontecer, não porque as coisas caíam em cima dele. Porque ele se adiantava e quando as coisas estavam acontecendo, ele já estava lá. Tá, então a barata desceu e aqui a gente tem uma das cenas principais. E aí tudo vira um caos, a folha começa a se amassar e aí revela-se que tem um bode orelano em 3D, mastigando tudo isso que a gente viu. Você chamar o Enfio de cartunista é um erro, né? Porque ele foi um multiartista, né? Hoje em dia estaria trabalhando em todas essas mídias possíveis, né? Estaria viralizando por aí, né?